Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Mr.U, vou trazer mais um vídeo para vocês do canal Vou trazer aqui um tutorial como está lá, host, cliente aqui Então vamos lá, vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tá? Vocês veem nesse site aqui, vou deixar aí na descrição Vem aqui em baixar, tem dois links eu vou deixar Tem que baixar pelo torrent e pelo, assim, assim normal, pelo mediafire Que vai vir aqui para vocês Vou dar um corte rapidinho, quando baixar, quando baixar aqui, terminar de baixar, eu volto Voltando aqui galera, não terminou de baixar, mas aí vocês baixam lá Vai vir no seu in-ra aqui, eu não tô, né, do in-ra, eu tenho um outro b1, in-ra, b1 in-ra Aí quando você terminar de baixar, o apocalipse zumbi, você vem aqui, que eu vou deixar também Aqui na descrição do vídeo Vem nesse, clica aqui em baixar E vocês vão na parte do seu RAM, joystick E lá você já pode jogar Clica lá no ícone, tem um negócio Tipo uma bomba atômica Perigo, assim Dizendo, aí lá, vocês clicam e tá de boa Vocês entram no jogo De boa, vai lá Joga E é isso galera Vídeo rapidinho Vai ter três vídeos por dia no canal Dois tutoriais E um Jogando Uma série Que vai ser Pokémon Aqui a próxima vai ter outro vídeo Então é isso Falou Fui